Eu considero extremamente importante estabelecer metas. Na verdade, é como se nós fôssemos máquinas programadas para atingir metas. Em que sentido? Para a gente viver bem, isso que eu vou falar é um conceito da área de psicologia, tá, galera? Grande parte daquilo que faz bem para a gente, que faz a gente se sentir realmente bem, vem de quando a gente está tentando atingir alguma coisa difícil. Eu estou tentando dizer o seguinte, se você tem um objetivo desafiador para alcançar e você começa a trabalhar num projeto para poder atingir aquele objetivo desafiador, normalmente, quem está buscando atingir um objetivo desafiador e está realmente engajado em alcançar isso, essa pessoa, ela sente emoções positivas a maior parte do tempo, porque ela está tentando atingir algo significativo. Na nossa fisiologia, no nosso emocional, a maneira como o corpo humano é construído, a gente se sente bem e sente emoções positivas mais vezes se a gente estiver trabalhando para atingir um objetivo maior na nossa vida. Em outras palavras, todo ser humano precisa ter objetivos maiores para atingir. Não apenas pela saúde do negócio, não apenas para ganhar mais dinheiro, mas porque faz bem para a gente. A gente precisa disso. É como se fosse alimento para a nossa alma. A gente realmente precisa estar sempre em busca de algo maior. Metas são importantes, na minha opinião, acima de tudo, pelo que elas causam na gente. O ser humano precisa crescer. E crescer, normalmente, tem a ver com algo maior que você quer atingir. E, claro, para o negócio, isso também é positivo, porque quando você tem metas, você consegue saber. Eu estou indo na direção daquilo dali? Não estou? Estou indo rápido? Não estou indo rápido? Não estou indo rápido?